O Mundo das Voltas! O tempo irá dizer Não tem como entender Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar Não posso mais parar Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar Do que ficou atrás E nada Faz voltar Faz voltar Faz voltar É só correr atrás Sem saber É a vida É a vida Sempre penso em conseguir Nunca penso em desistir Deixa a vida rolar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O Mundo das Voltas Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Nem tudo mudou Não quero mais pensar Do que ficou atrás Do que ficou atrás É só correr Não posso mais parar É só correr Não posso mais parar Não posso mais parar Eu posso mais parar Eu posso mais parar Eu posso mais parar O que é isso?